Olá pessoal do Manual do Sobrevivesse no Sítio Para quem não me conhece, meu nome é Cleusa E eu ainda estava aí meio escondidinha Tinha uns vídeos só de eu falando Mas hoje eu vim mostrar para vocês aqui A minha mãe vai fazer biju Como ela fazia antigamente É bem gostoso A gente vai fazer um procedimento de socar no pilão De ter que deixar ele de molho Então vamos lá, vou mostrar para vocês o procedimento da preparação do mijo Então ali ela umedeceu um pouco o milho com água Para ele não pular E colocou também uma palha Para ele ajudar a não pular o milho Na verdade ela umedeceu o milho para ajudar No descascamento, no farelo Que a gente diz aqui no sítio Então aqui eu vou filmar só um pouquinho Porque aqui vai longo A gente socando Essa aqui ela está ali, a mão de pilão Ali é minha mãe que está no fundo Então daqui a pouco eu volto mostrando para vocês Quanto tempo a gente levou para preparar o milho E como ele ficou então Daí a minha mãe socou um pouco aqui o milho agora Aí ela está abanando para que saia o farelo E a gente vai voltar novamente ali para o pilão No que a gente consiga terminar ali de peneirá-lo Daí a gente vai socar mais um pouco Daí eu volto daqui a pouco novamente mostrando para vocês Pessoal, eu vou tentar aproximar aqui a imagem Para vocês verem Ele ficou assim depois de socado A gente tirou todo o farelo dele O máximo possível A gente socou três vezes E abanou para tirar o farelo E socou novamente Agora a gente vai colocar em um saco E vai colocar de molho A gente diz aqui Para azedar A gente vai deixar dez dias Ele em água corrente A minha mãe vai pôr ali no riozinho Que tem ali embaixo Ali no fundo de casa Mas para quem não tem Pode ser na bacia Só que ele tem que trocar a água todos os dias Mas aqui a minha mãe vai colocar no rio Então daqui dez dias eu volto Para mostrar para vocês eles azedos Já como é que ele está depois de azedo Aí a gente vai socar novamente Vai fazer tipo um pozinho Aí vai pôr o forno Esquentar e vai fazer o biju E daí se deliciar Então até lá, tá? Tchau, tchau Então pessoal Igual eu falei Aquele dia que eu fiz o vídeo Do preparo do milho Aqui a gente deixou ele de molho Por nove dias Em água corrente Igual eu falei Tem pessoas que deixam na bacia E trocam de água todos os dias Mas nós deixamos ali no riozinho E agora a gente foi lá Depois de nove dias E retirou da água E minha mãe está esfregando ele ali Porque ele tem um cheiro muito forte De azedo, né? Então agora a gente vai lavar E daí eu vou mostrar para vocês O procedimento que a gente vai fazer O pó Que é o fubá E lembrando você também Que se você gostou do nosso vídeo Deixa o joinha Comenta lá O que você achou E compartilha Para ajudar a gente No crescimento aqui no canal E também Para a gente ter aí Mais ânimos Para os próximos vídeos A gente está com as ideias Bem bacanas aí Para apresentar para vocês Beleza Se eu não podia Então pessoal Como eu falei ali A gente lavou Tirou da água Eu ia filmar lá Tirando da água Mas está chovendo Aqui Daí está muito trabalhoso Daí eu não filmei Daí a gente lavou Muito bem lavado Ali na torneira E agora a gente vai Socar para ele moer Daí porque estava chovendo Hoje a gente veio Na casa da vizinha Da Elidia Da minha colega Aqui Agora até o pilão A gente mudou Então agora a gente vai Socar isso aqui Até ele virar um pó Aí a hora que ele estiver pronto Eu volto aqui Para mostrar para vocês Então pessoal Agora a minha mãe Deu uma mexida ali Ele vai virar um pozinho Mas ainda a gente vai Socar mais Pouco Daí depois de socado A gente vai peneirar Daí eu vou mostrar para vocês A gente peneirando Ui pessoal Mas está uma chuva aqui Que eu não sei Se não vai estrovar A gravação Então ó Aqui a minha mãe Está peneirando Agora a gente usou Uma peneira bem fininha E a gente vai peneirar E o que ficar aqui Na peneira A gente vai socar de novo Daí a gente vai usar Esse pozinho aqui A gente vai esquentar O forno E torrar ele Que daí eu vou mostrar Com vocês Porque eu também nunca fiz A minha mãe Que vai A primeira vez Que eu estou vendo fazer Então não adianta Querer contar muito Porque nem eu sei Ó Então aqui a gente está Peneirando a última peneirada Ali deu Olha quanto de farelinho Que deu Fubá Como que é o nome mãe? É Fubá Fubá Então é fubá E a gente vai Agora esquentar o forno E daí eu vou mostrar Para vocês como que é O procedimento De a gente fazer o biju Esse procedimento É o mesmo que as pessoas Usavam antigamente Para fazer A farinha Que uma hora A gente estava combinando Com a carilidade De fazer Um pouco de farinha Para mostrar para vocês Então ó O forno está bem quente E agora eu vou me dar Um movimentado aqui Que eu vou pôr uma suquinha Aqui em cima Ó Para ele ficar docinho Tem gente que não gosta Mas nós gostamos E ainda pegou Meu dedo ali Para variar Daí a gente vai segurar Até ele começar a rebitar Tá vendo ali ó Ele arrebitou Tem que tomar cuidado Porque ele é quente Daí a minha mãe Vai embolar ali Agora Assim Opa quebrou Ele é meio Complicadinho mesmo Que daí a gente tem que trabalhar Rápido Porque ele é muito quente Ó Ele fica meio Feinho Mas a gente Já não põe o olhido Daí a gente Vai a mãe limpa ali E vamos para o próximo Aí vamos pôr o açúcar E vamos esperar rebitar E esse que está aqui do lado É a farinha Daí ó Ele vai ficando Os bijuzinhos É como se fosse O resto do bijule Daí a gente usa Como farinha depois Olha aí Você vai levantar bem Olha ele Quebrou ali Mas não há problema Vamos pôr ali Na nossa panelinha Agora vamos pegar Mais um açúcar Aqui Ui que calor pessoal Vocês não fazem ideia Isso aqui está Suando Aí ali Ficou um frestinho Ali ó Aí a gente vai pôr Só um açúcarzinho ali Que se ficar ali Meio ralinho Daí ele vai Vazar o açúcar No forno E daí não vai grudar E daí não vai grudar mais O biju Então a gente tem que Deixar Daí Eu vou dar uma pausa aqui Porque agora ele vai ser repetitivo Aí depois que estiver pronto Eu venho mostrando para vocês Como que ficou todo Ele A farinha Tá ok Agora minha mãe bateu ali Uma palha Com uma água Para Para o que que é mesmo mãe Para ficar mais áspero Para ficar mais áspero Para ficar mais áspero Para dar lá Um arroz Para ficar pegajoso O forno Para poder Dar para enrolar Daí a mãe Vai ponhar ali Dos ladinhos E agora a gente vai dar Uma reforçada no fogo Que deu um esfriado No nosso forno ali